Boa noite pra você, Magno. Boa noite a todos que assistem o Goiás Recó. As buscas estão concentradas aqui na região de Abadiânia, porque aqui teria sido o último local que o Anderson Mota teria sido visto por uma testemunha. Então, por conta disso, apesar do crime ter acontecido em Corumbá de Goiás, que fica a cerca de 70 quilômetros daqui, as buscas estão concentradas aqui na região do município de Abadiânia. Eu falo ao vivo aqui, em frente ao comando da Polícia Militar, que foi o local escolhido para concentrar a inteligência dos trabalhos de investigação para tentar fazer a captura do Anderson Mota. Agora, a gente percebe que realmente é um trabalho de inteligência, porque é um perfil completamente diferente do Lázaro Barbosa, por exemplo. Lá em Cocalzinho de Goiás, a gente via o tempo inteiro viaturas especializadas, Rotam, enfim, BOP, inclusive policiais militares do Distrito Federal, helicópteros. Era um trabalho realmente muito grande para tentar localizar o Lázaro. E dessa vez, no caso do Anderson, a gente percebe que é um trabalho mais de inteligência, de realmente ir atrás de informações certeiras para localizar esse sujeito. Já são 48 horas de buscas, e esse crime que aconteceu em Corumbá de Goiás, e a grande preocupação da polícia é o seguinte, que depois de cometer o crime, ele foi visto em Alexânia, que fica entre Abadiânia e entre Corumbá. Em Alexânia, ele teria vendido o celular da Ranieri à mulher dele. Então, o Anderson, ele está com dinheiro, é considerado muito perigoso e está armado. Então, por isso que é uma investigação bastante delicada, que envolve muitos fatores de risco realmente para esses policiais, para essas pessoas que estão trabalhando aí na investigação. E, além disso, aqui essa região, se a gente for analisar, é quase que uma linha reta, cortada pela rodovia, pela BR-153, que é uma rodovia muito maior, de mão dupla, de duas pistas, na verdade, e que concentra um fluxo de veículos muito maior do que a rodovia de Cocalzinho, por exemplo. Então, fazer um bloqueio aqui é praticamente impossível, impensável. E lá em Cocalzinho, a gente sabia que a polícia tinha mais controle de quem entrava e quem saía da região. Além disso, também aqui é uma região bastante turística, por conta do lago de Corumbá. São casas de veraneio, chácaras, muitas delas que só ficam ocupadas aos fins de semana, feriados, algumas definitivamente desocupadas. E esses locais também podem estar servindo de abrigo para o Anderson. Até agora, uma investigação bastante discreta, um perfil completamente diferente do Lázaro Barbosa. E a polícia colocou, inclusive, canais de comunicação para que a população, para que qualquer pessoa que tenha visto o Anderson, informe, enfim, se ele for visto, se alguém parecido com ele for visto. É importante lembrar, porque ele está armado e é bastante perigoso. Magno? Obrigado, PH.